O reino é o Senhor! Ele está entronizado sobre os querubins! Exalte o nome dEle! Cante! Reina o Senhor! Tremam as nações! Ele está entronizado sobre os querubins! Ele é grande em sião! Exaltado sobre os povos! Digno de ser adorado! Pois Seu nome é grande! Tremendo! Santo! É o Senhor! Exaltai o nosso Deus! Pois Ele é santo! E possai-nos ante o estrago de Seus pés! Adorai o nosso Deus! E Seu santo monte! Pois Jeová, o nosso Deus é santo! Aleluia! Ele é santo! Se você é crecante, reina o Senhor! Reina o Senhor! Tremam as nações! Ele está entronizado sobre os querubins! Ele é grande em sião! Exaltado sobre os povos! Digno de ser adorado! Pois Seu nome é grande! Tremendo! Santo! É o Senhor! Reina o Senhor! Reina o Senhor! Nosso Deus em Seu santo monte! Pois Jeová, o nosso Deus é santo! Pega a tua voz e declara! Ele é santo! E outro igual nós! Ele é santo! O nosso Deus é santo! Ele é santo! Grande, tremendo, santo é o Senhor! Exaltado! Exaltado! O nosso Deus! Pois Ele é santo! Oh! Oh! E prostraibus ante o estrado de Seus pés! Adorado! O nosso Deus em Seu santo monte! Oh! Oh! Pois Jeová, o nosso Deus em Seu santo monte! Oh! 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 Pois Jeová, o nosso Deus é santo! Oh! 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 E aí